Música Bem-vindos ao mais chupado do Prespecial No programa de hoje eu quero falar sobre livros Eu estou participando de uma tag Na verdade foi um amigo meu lá do Cangaceiro HQ Que fez o primeiro vídeo e ele me convidou a falar sobre 5 livros Para ler nessa pandemia, nessa quarentena que não termina nunca Aí eu fiz uma seleção, não dos 5 melhores livros que eu já vi na minha vida Mas de 5 livros que eu li recentemente, é fácil de encontrar E foge um pouco do básico que muita gente deve falar Mas são livros bons, livros que eu gostei E alguns, acho que a maioria eu fiz resenha, pelo menos Todos eu fiz resenha no Tapioca Mecânica Eu não peguei nenhum que eu já tenha falado aqui em outros vídeos Que tem uns 17 vídeos no canal sobre literatura Mas vamos para eles São 5 livros e eu sei que eu sempre me enrolo para falar Vamos começar com Emityville, da editora Darkside Isso aqui eu li faz uma semana que eu terminei Ele é do Jay Yangson Aqui vocês veem um pouco da... A qualidade da Darkside, ela é muito bacana Sempre chama muito a atenção A qualidade gráfica e o design que ela passa Mas esse caso de Emityville é um livro que originalmente foi lançado em 77 E foi vendido como um relato de um evento que teria ocorrido com a família Lutz Uma família que viveu na cidade de Emityville E tinha acabado de se mudar para uma casa E ficou durante 28 dias só na casa Porque ela foi extremamente assombrada E o pessoal fugiu de lá Com medo de que alguma coisa perigosa realmente acontecesse Essa entidade maligna Ela é controversa, obviamente Ninguém sabe se é verdade ou não Mas muita gente acredita E gerou pelo menos 21 filmes Longas metragens Além de inspirar outros filmes, séries Basicamente tudo que a gente tem de casa mal assombrada De 78, 79 para cá Tem um pezinho em Emityville No caso, a história Ela também tem algumas A história da casa A história real da casa Essa família Ela realmente existiu A família Lutz viveu durante 28 dias nessa casa Fugiu por algum motivo que não ficou explicado Aquele casal O Eddie, a Lorraine e o Warren Que tem uma série de filmes Que são dirigidos pelo James Wan Chegaram a passar na casa por um tempo Acho que em um dos filmes deles Mostrou, fez uma referência Mas teve uma série de assassinatos No ano de 74, por exemplo Teve uma outra família que viveu lá Que são Defeu E eles O filho deles Ele foi acusado de ter matado O pai, a mãe Os dois irmãos e as duas irmãs Os seis membros da família E essa... Ele matou Ele foi acusado de matar E ele realmente matou E durante o julgamento Ele falou que ele estava ouvindo vozes E ele só matou os pais e a família dele Porque ele estava ouvindo vozes Isso nunca ficou muito explicado Mas enfim O cara deve ter sido dado Como... Como louco E continua Continua preso? Acho que não De 74 para cá Já passou bastante tempo Talvez ele já tenha morrido Mas enfim São eventos estranhos Que ocorreram nessa casa Eventos Sanguinários Que ocorreram nessa casa Em questão da literatura Da escrita Eu li isso aqui Em três dias São Cento e... Duzentos e trinta e seis páginas Eu fui completamente Eu emergi completamente Nessa história Um pouco Da... Das páginas, né? E é... Eu gostei bastante Eu acho que é muito É muito boa É muito interessante Você fica realmente com medo De apagar a luz A noite Para dormir Depois do que... Depois do que você vê Dia a dia Essa... Acompanha as... As peripécias Da família Lutz A única coisa que eu tiraria Talvez São as passagens do padre Tem um padre aqui Que vem para ajudar A família Que... Meio que não faz sentido A participação dele Se ele não existisse Eu economizaria Uma cinquenta páginas fácil De MTVU Mas... A história É bem legal Gostei bastante Depois disso Vamos para o Neil Gaiman Neil Gaiman Clássico Autor de quadrinhos Mas que também Faz os livros Bem bacanas E aqui eu trouxe Mitologia Nórdica Da Intrínseca Também capa dura No formatinho pequenininho E aqui ele vai adaptar As edas poéticas No formato de prosa E a gente vai saber Conhecer Todos os grandes deuses Da mitologia Nórdica Na inspiração Da mitologia E não na inspiração Da Marvel Muito antes do Donald Blake Bater o seu cajado E transformar no martelo A gente tem as histórias Dos deuses originais Da mitologia Nórdica O livro foi lançado Em 2007 E é... Eu achei... Eu gostei bastante De conhecer Normalmente A gente tem Muita influência Da mitologia Greco-romana Né? Por causa de filmes Quadrinhos A mitologia Nórdica Ela vem chegando Faz Relativamente pouco tempo Com não tanto peso Quanto Esses deuses Como Thor Odin E todos os outros Os outros personagens Aqui tem a história Do Mjolnir Aqui ó O casamento de Freya O que mais? Vamos pelo Pelo índice Antes do princípio E o que veio depois A cabeça de Mimir E o olho de Odin Conta a história De como Odin Perdeu o olho Os filhos de Loki Casamento em comum De Freya A pescaria de Imir e Thor A morte do Balder A morte do Balder Ela é super importante Numa fase Das histórias Do Thor Da Marvel Os últimos dias De Loki E o Ragnarok Tem tudo aqui De uma forma Bem gostosa São contos Na verdade São contos De uma forma Bem envolvente Que é o Neil Gaiman Só o Neil Gaiman Sabe conquistar Assim Os leitores Mitologia nórdica Vamos então Para uma fantasia medieval George Martin E o Cavaleiro Dos Sete Reinos Eu sei O Game of Thrones Ele teve seu auge E muita gente Detestou o final E foi meio tosquinho E o George Martin Nunca vai terminar Os últimos dois livros Que faltam Talvez Ele termine O sexto Mas o sétimo Não sei Acho que Não nessa vida Mas enfim O mundo criado Pelo George Martin Ele é muito denso Ele tem muita coisa E aqui No Cavaleiro dos Sete Reinos A gente acompanha Um Uma história Muito mais aventuresca Muito mais Solta Do que O Guerra dos Tronos Com Dois personagens Contra as elementos Familiares Que vão Resultar Na Guerra dos Tronos Sessenta anos depois Aqui você tem Uma letra Bem grande Na verdade E a gente vai acompanhar O momento Onde o inverno Ainda está muito distante E os Sete Reinos Estão sobre os domínios Dos Targaryen A gente conhece o Duck Um jovem escudeiro Que está enterrando O seu cavaleiro Numa colina O cavaleiro Era o Sor Arlan De St. Tarbor Que tinha pego Esse pequeno órfão Na Baixada das Pulgas Em Porto Real Só que Depois Assim que O escudeiro morre O cavaleiro morre O escudeiro Pega toda a sua armadura Para se tornar Ele mesmo Um cavaleiro Só que ele não tem Nenhum título Não tem nada Então ele tem que lutar De uma forma Bem mais Mais complicada Lutando contra as próprias Os próprios estamentos As divisões sociais Do mundo de Westeros Ele vai conhecer Um garoto Que vai se transformar No seu escudeiro Que é um Ele é chamado de Egg Porque tem a cabeça raspada Parece um ovo E aí a gente vai acompanhar As aventuras Desses dois personagens Em vários contos Aqui nesse livro Eu sei que a editora Leia Lançou também No formato capa dura Depois Mais para frente Isso aqui é minha versão De 2006 E são Mas ambos São iguais São três capítulos Que a gente vai ver O desenvolvimento Da amizade Do Duque e do Egg Através De várias aventuras Todos os capítulos São bem interessantes Ele passa Tanto pela história Dos dois personagens Quanto da história De fundo Do mundo de Westeros E é quase como Uma enciclopédia Desse universo Da Guerra dos Tronos Porque vai tocar Em várias famílias Em vários eventos Que vão ser Desenvolvidos Ou vão estar Quase explodindo Lá no futuro Quando se passa A Guerra dos Tronos Sem entrar em muito detalhe Da trama É muito legal Ver o George Martin Explorar vários temas Como Lealdade Como uma mesma história Pode ser vista De formas diferentes Dependendo Do observador E de como ele Interpreta A batalha A batalha Entre o Daemon e Daeron O Dragão Negro E o Dragão Vermelho Que vai ser Impactante Em toda a memória De Westeros O lado perdedor Quem que era O lado perdedor Ou o lado traidor Da história Outros ângulos São Trabalhados E eu acho que Esse Cavaleiro dos Sete Reinos Ainda Ele foi lançado São três contos Que são reunidos Nesse 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 livro Mas originalmente Eles foram lançados De formas dispersas E eu acho Que o George Martin Pode trabalhar Mais uma vez Várias vezes Trazer várias Outras histórias Desses mesmos Personagens Num estilo De De narrativa Como eu disse Bem aventuresca E com alguns tons De comédia No meio da era estilo Branca Leone Muito Muito interessante Do Fantasia Medieval Vamos para Ficção Científica Com a Úrsula Legan A mão esquerda Da escuridão A Úrsula Legan É uma das principais Autoras de ficção Científica Que infelizmente Morreu Ano passado E ela Traz Histórias Que vão Envolver Principalmente Questões sociais Ela vai Fazer essa Crítica social Bastante presente Nesses Cenários Fantásticos De fantasia Espacial Eu cheguei a falar Sobre a Úrsula Legan Num vídeo Recente Do canal Mas eu estava Falando sobre A fantasia medieval Dela Nas primeiras Histórias Primeiros livros Que ela Faz Nos contos De terra-mar Aqui ela já está Já É 1968 69 E é O primeiro livro Que ela ganha Inclusive O prêmio Hugo E o prêmio Nébula São dois Prêmios Da literatura Norte-americana Muito importantes Na história Da mão esquerda Da escuridão A gente vai acompanhar O Jane Lee Ai Um representante Da comunidade universal A gente está no futuro Muito distante Existem Várias comunidades Vários planetas São habitados Raças diferentes São Fazem parte De um grande Conglomerado E existe um representante Que vai tentar Conhecer novos planetas Que estão dispostos A entrar nessa Nessa grande federação De planetas unidos O caso É que ele vai Para o planeta Jetem Para tentar entrar Nessa aliança De planetas Esse planeta Ele chama atenção Porque as pessoas Elas não têm gênero sexual Eles se reproduzem Mas são em determinados momentos Em determinadas épocas Da sua vida Que o gênero Ele aparece E é só naquele momento Que a mesma pessoa Pode ser tanto homem Quanto mulher Dependendo do momento Em que esse Em que esse Momento sexual Se desenvolve Surge Ao longo dos anos É muito interessante Como essa ideia De gênero fluido Ela é trabalhada Pela Úrsula E através do Genli Que acha Tudo isso Bastante estranho Ela É uma forma De relacionamento E uma forma De relação Social Que as pessoas têm Que esses Que esses seres Alienígenas têm Que é bastante Diferente do usual A gente acompanha Três linhas Narrativas Que vão se alternar Ao longo da história O Genli Que é o principal Narrador Desses Desses capítulos Também a gente vai ter O Teren Harte O braço direito Do rei Da nação Karhai De uma das nações Que estão Nesse mundo E em outros Outros capítulos A gente conhece Mais sobre o passado O próprio passado Do planeta de Gen As lendas Se confundindo Com a história E como que funciona Esse mundo É bem legal Notar esses detalhes De construção De um universo ficcional Com reflexo Na realidade Na nossa realidade A narrativa Da Legan Ela traz bastante Esse diálogo Com os nossos tempos E pensar que o livro Foi escrito em 69 Ele ainda conversa Bastante Com o que a gente Passa atualmente Hoje No nosso dia a dia Além dessas questões Do ciclo sexual Guenteriano A gente tem Uma polarização política De um pós-guerra Que está refletido Nas três grandes nações Que existem Dentro desse mundo E como essas Três nações Têm que superar Suas diferenças Para conseguir alcançar Essa aliança Com outros mundos Com os mundos Fora desse planeta Mais uma Outra recomendação Que eu acho interessante E a última Para fechar aqui É o Coração de Aço Do Brandon Sanders São três volumes Da série Executores E aqui é uma ficção Científica Super heroica A gente tem Um mundo Onde pessoas Começaram a ter Superpoderes Aqui são dois livros Mas tem o terceiro Também Que está Está no meu instante Que eu esqueci de pegar Coração de Aço E Tormenta de Fogo E o terceiro Eu esqueci Qual que é o nome Mas enfim Esses três livros Da série Executores E passa num Num presente Ou num futuro próximo Onde pessoas tiveram Começaram a ter Superpoderes Mas essas pessoas Com superpoderes Elas têm aquela ideia De Que o poder corrompe E o poder absoluto Corrompe Absolutamente Então Todo o planeta Se dividiu Em várias cidades Estado Praticamente Essas cidades São dominadas Pelos supers Daquela região No primeiro livro A gente vai Conhecer um personagem Que chama Coração de Aço Ele Ele é quase um Superman Quase um dos personagens Mais poderosos Desse mundo E quem faz frente A esses superpoderosos De uma forma Bem de guerrilha São os executores Que tem uma tecnologia Peculiar E avançada Mesmo com todos Esses superpoderosos Evitando que a humanidade Tenha superpoderes Os próprios humanos Com o tempo Eles aceitaram a derrota Eles vivem escondidos Como escravos De superpoderosos Existem classes De superpoderosos Classes de poderes Diferentes Mas são Principalmente os executores Que fazem frente A esses A esses novos reis Interessante Ver como Brandon Sanders Ele trabalha Com referências Que a gente está Bastante Familiarizado Homenagens Personagens clássicos Das aquezas A gente identifica A todo momento Mas não é uma forma Idealizada Na verdade É muito Contrária a isso As pessoas Com poderes Elas se tornam Cada vez mais egoístas Só olham Para o seu próprio amigo E querem Responder apenas Aquilo Aquilo que lhes interessa Então nomes Roupas bizarras Elas são Elas ainda existem Com o mesmo Coisa dos superpoderes E são bobos Daquela mesma forma E mesmo Existem poderes Pessoas com poderes Diferentes E todos Poderosos Têm uma Uma fraqueza E essa fraqueza Não necessariamente Tem essa Tem uma coisa lógica Mas afinal Os poderes Não tem lógica Pessoas superpoderosas Não tem lógica Acho que é uma Boa Uma ótima Assim Releitura Do gênero Superheróico Então na moda Atualmente Com o cinema Cada vez mais A gente tem Filmes Sobre superheróis Em várias editoras E que você tem Uma releitura Onde coloca Esses poderosos E a humanidade Na verdade Tentando se Não ser extinta E buscando O seu domínio O domínio Do seu próprio Do seu próprio destino Acho que lembra Bastante algumas obras Do Alan Moore Do Graham Morrison Embora Mantenha Uma identidade própria E acho que é isso Coração de Aço Série De executores Coração de Aço Tormenta de Fogo É o segundo volume A mão esquerda Da escuridão Da Ursula Le Gans O Cavaleiro dos Sete Reinos Do George Martin Mitologia Nórdica Do Neil Gaiman E M.T.V.U. Do Jason Do Jay Anson São esses livros Que eu queria comentar Livros para se ler A qualquer momento Mas durante essa Essa pandemia É um momento Bastante interessante Com essa sobra de tempo Que a gente tem Todos esses livros Devem ter Devem ser fáceis De encontrar Na livraria Da Amazon Por exemplo Por isso que eu deixo O link aqui da Amazon No descritivo do vídeo E comprem Qualquer coisa Que vocês comprem Através desse 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 link da Amazon Vai ajudar Bastante o canal Mesmo que não comprem Vão atrás desses livros Comentem aqui Se vocês já leram Se não leram Gostam, não gostam Queriam ler Não queriam ler A gente conversa Nos comentários E a próxima pessoa Que eu vou desafiar Espero que Eu não avisei ele Espero que dê Encaixe na agenda dele É o Alessandro Do Ministério dos Quadrinhos Eu sempre Indico esse canal Um dos canais Que eu mais gosto Sobre quadrinhos Eu acho que o Alessandro Tem Tem uma propriedade Bastante interessante E eu invejo ele O quanto de vídeo Ele consegue fazer O quanto de revista E livro Ele consegue ler Para produzir tanta coisa Com tanto Tanta coisa Que ele já faz Na vida dele Mas enfim Esse vai o desafio Se ele puder Falar sobre os cinco livros Para se ler Durante essa quarentena Eu vou ficando por aqui Até mais E boa leitura E boa leitura E boa leitura